Jimmy P, cê é o Kiki Motel é Bar, Côte d'Ivoire, desaba a puissance absolue Seis pequenas tão me ligar mas eu tô tipo Télio porque eu não atendo Eu tô noutro nível e tô noutro game isso não é Nintendo Se ela for tipo a Beyoncé, vou ter que dar uma chance, só pra ver esse balance Olharam pra mim como um clandestino, vim de longe como um peregrino Quiseram tirar-me um tapete, estou nas alturas a voar tipo Aladino Tenho na cabeça a coroa, vim ressuscitar o Billie Jean E se essa grina for boa, vou ficar com os olhos tipo um filipino Misturo pretas e branco, damas tipo um tabuleiro de xadrez Notas de todas as cores, bolsos barrigudos tipo é gravidez Sem nunca perder alento, os meus sócios continuam os mesmos É que eu não fiquei sem tempo, os relógios é que já não são os mesmos Seis pequenas tão me ligar mas eu tô tipo Télio porque eu não atendo Eu tô noutro nível e tô noutro game isso não é Nintendo Se ela for tipo a Beyoncé, vou ter que dar uma chance, só pra ver esse balance Zuzu na legueiro, eu perdi minha bebê Ela foi faixa má de vídeo, mas eu já nem tenho número Uauê, zuela, uauê, zuela, uauê, zuela, zuela Se não é bala, não há babolo que nos mata Tamo a dançar com os problemas, swata, swata Quando eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube 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 Eu soube